5 patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só 4 patinhos voltaram de lá 4 patinhos foram passear Bom dia Rolide Moura O meu bom dia para você que se liga na SIC TV Record A sua Record em Rondônia Parabéns a todas as crianças pelo seu dia A você papai, a você mamãe que nos acompanha E é claro que o Balanço Geral sempre com a missão de deixar você bem informado Hoje comemoramos o dia das crianças O dia da padroeira do Brasil E assim o Balanço Geral está no ar E eu conto com a sua participação Muitas notícias e informações que você confere somente aqui Sem contar que temos um tantão de prêmios para que sejam sorteados para você Estão aqui, olha só Eita maravilha São vários prêmios Começando por esta linda boneca Esta cesta Olha, 34 peças Jogo este aqui De casa das novidades Temos também para você garotão Um lindíssimo carro Aqui, olha, este carro também Um presente de Casa Boa Esperança do bairro Cidade Alta E um ônibus Olha, lindo ônibus de Luminorte É, meu amigo O ônibus para que você possa ganhar E curtir o feriadão aí Com toda a família Percorrer a zona da mata Maravilha, não é? Amigo telespectador É sempre um enorme privilégio falar com você E a notícia não para Você sabe muito bem Que hoje feriadão Quantas e quantas famílias de boa Só curtindo a programação da SIC TV E a equipe De prontidão para deixar você bem informado Com certeza é adrenalina Quarta-feira A notícia está no ar Vamos então para a nossa primeira reportagem? Vamos lá então Deixando você muito bem informado E você vai ver agora uma reportagem De acidente de trânsito Infelizmente Um casal acabou sendo atropelado Na noite de ontem Na RO-010 Vamos aos detalhes então Um casal que caminhava pela RO-010 Foi atropelado por um carro Na noite desta terça-feira Por volta das 9 horas e 50 minutos O acidente aconteceu próximo A segunda base de captação de água Da CAERD Que fica no rio Manicoré O casal atingido Foi encaminhado ao hospital municipal Com vários ferimentos O homem foi quem mais se machucou Ele bateu a cabeça no para-brisa do veículo E sangrava muito O motorista do carro informou Que estava em baixa velocidade E como a via não tem acostamento Para que as pessoas possam andar com segurança O casal acabou sendo atingido A polícia militar e polícia técnica Foram acionadas E estiveram no local É, infelizmente As nossas rodovias São precárias Quanto a esta situação Se o pedestre Está caminhando ali Praticamente não sobra nem espaço Para caminhar E aí, meu amigo O movimento de veículos Dificulta a situação Ciclista Pessoas que às vezes Também circulam Passam pelas rodovias A cavalo Que situação, hein? E se o veículo chega a quebrar Tem que colocar lá no meio do mato Porque não tem acostamento Deveria trabalhar um projeto diferenciado Para com as nossas rodovias Infelizmente este acidente aí Foi registrado ali Na RO010 Olha, tem muita gente já participando Do nosso programa Hoje Teremos o sorteio de 5 prêmios E é o seguinte Para que você participe Para concorrer aos prêmios Você tem que colocar Mandar a sua mensagem Para 9 8452 3915 Porém Tem que ter Na mensagem Nome completo E endereço Para que você concorra aos prêmios Lembrando também Que você pode mandar Quantas mensagens você quiser Só um detalhe Você só vai ter direito A concorrer a um prêmio Se porventura No segundo sorteio Sair seu nome novamente Você vai ser desclassificado Tá bom? São 5 prêmios Temos um ônibus Que é aí Um ônibus que foi doado Por Luminorte Temos um lindo carrinho Ao lado do ônibus É um prêmio de Casa Boa Esperança Do bairro Cidade Alta Uma linda boneca Também de Casa Boa Esperança Uma linda cesta Lá de doces e embalagens Do japonês Onde você pode comprar Presentear aí o seu filho E doces e embalagens Do japonês Fica no centro da cidade Ao lado do mercado central E temos também Um jogo com 34 peças De Casa das Novidades Participe do nosso programa Muitos prêmios pra você E o sorteio vai começar daqui a pouco Lembrando que Daqui a pouco vamos estar encerrando As participações, tá? Porque são muitos prêmios E para que eu faça o sorteio aqui Vai tomar um determinado tempo Então comece a participar Este número que está no rodapé da sua TV E eu convido a Valdirene Ela tem um recado bem legal pra você E o recado que a Valdirene traz É de Coimbra Eletro Boa tarde Almir Boa tarde pra vocês de casa Gente, Coimbra Eletro Com bastante promoções Bastante novidades E lembrando que aqui na Coimbra Você encontra aquele ar-condicionado De 12 mil BTUs Elgin com 3 anos de garantia Por apenas a 999 reais Somente à vista Ou se você preferir também Parcelamos pra você Por 1190 reais Em 10 vezes Nos cartões de crédito Sem acréscimo nenhum Lembrando que aqui na Coimbra Eletro Também você encontra Aquele celular da LG K10 Num preço bacana e especial Por apenas 890 reais A vista Ou se você preferir também 990 reais Em 10 vezes Nos cartões de crédito Sem acréscimo nenhum Coimbra Eletro Com bastante promoções Em eletro e eletrônicos Parcelamos pra você Até em 10 vezes Nos cartões de crédito Gente, lembrando que o arame Gerdal continua na promoção 265 reais Somente à vista Venham conferir essas novidades Que só aqui na Coimbra Eletro tem Localizada na Rua Guaporé Ao lado do Banco do Bradesco Telefone 3442 9291 Valeu Valdirene Um abraço pra você Pra o Silvio E pra toda a equipe De Coimbra Eletro Uma equipe esta Sempre pronta Para te atender Tá certo? Olha aí Vamos de informações Bandidos Fortemente armados Com fuzis Invadem Fábrica da Coca-Cola E arrombam Caixa eletrônico Isto aconteceu Na madrugada Da última segunda-feira Quando 4 criminosos Fortemente armados Com fuzis Invadiram A fábrica da Coca-Cola Em Porto Velho Renderam Os vigilantes Deixaram amarrados E arrombaram O caixa eletrônico Instalado no local E subtraíram Grande quantidade Em dinheiro O estabelecimento Fica localizado Na estrada Da Areia Branca Zona Sul Da capital E os bandidos Chegaram em um automóvel E fortemente armados Renderam os vigilantes E subtraíram Uma grande quantidade E os trabalhadores Foram amarrados Imagina E depois de um determinado tempo Um dos vigias Conseguiu se desamarrar E ligou para a polícia Mais detalhes Você confere No site Alerta Rondônia A quantidade roubada Não foi informada Está pensando o que? Porto Velho A situação Delicada Daqui a pouco Teremos mais informações Para você De um bando Que assaltou Uma agência bancária No Mato Grosso Resultado Pensa A polícia Só matou Seis Hã? Daqui a pouco Os detalhes Para você Que está ligadinho No balanço No geral E tem muita gente Querendo ganhar Os prêmios Almir Eu sou Marcos Martins Da Travessa Relíquia Bairro Olímpico Estou ligado no balanço Quero ganhar os prêmios Beleza Boa sorte Para você Almir Eu sou Deixa eu me ver aqui A Kézia Andrade Macedo Do bairro Industrial Também quero ganhar os prêmios Olha E eu estou torcendo Para que você ganhe Tá bom? Então participe também 84523915 E prosseguindo Com o balanço geral Vamos de mais recado Feriadão Você sabe muito bem Que a notícia não para Os bons recados também E eu convido Deixa eu me ver aqui A Jennifer É isto? A Jennifer Traz um recado Para você De Central Modas Boa tarde Almir Boa tarde telespectadores A Central Modas Está aqui mais uma vez Para agradecer Os nossos fiéis clientes Que nos visitaram Nessa promoção Dos dias das crianças Que foi um sucesso E também para desejar Todas as crianças De Rolim de Moura Um feliz dia de vocês Se lambuzem Divirtam Se brinquem A vontade Porque vocês merecem E olha só A promoção do dia das crianças Acabou Mas a promoção Do ano novo Premiado Permanece A cada 100 reais De compra Você ganha Uma cartela Para concorrer A cinco motos E três carros Já pensou? Você compra Faz uma compra Apresenteia Quem você gosta Por exemplo Agora dia 15 Agora é o dia do professor Leva aquela lembrancinha Para o seu professor E ainda pode sair Com carro zero No fim do ano Iniciar 2017 E dirigindo seu carrão Venha para cá Venha conferir E o preço igual Do Central Modas Você não vai encontrar Por aí não Viu? Trabalhamos com o crediário próprio Em sete vezes Sem juro Cartão Visa Dez vezes E também No CISESMAT E ainda fazemos venda Pela nossa nova página Da Central Modas www.centralmodas.com.br Anota também Nosso WhatsApp Também Atendemos por lá 99224 1530 Se preferir Peça um condicional Pelo 3442 1037 Isso mesmo Estamos com a equipe De vendedoras Preparada Para melhor atender você Isso mesmo Central Modas A moda jovem da cidade Valeu Jennifer 8452 3915 Que é este aparelho aqui Se ligar a cobrar Piorou ainda Porque o programa É ao vivo E aí como que eu vou fazer? Vou ter que atender? Não posso Só para receber mensagem Inclusive Eu quero mais uma vez Lembrar Que para que você Concorra aos prêmios Somente a sua mensagem Para que eu possa fazer O sorteio aqui De forma aleatória Online O número É o mesmo Do WhatsApp Só que para o WhatsApp É para que você Mande aquela mensagem Aquele torpedinho Para que eu mande Um abraço para você Para você que está Passeando em Rolim de Moura Para você que está De aniversário Inclusive A Luciene Ramos Do bairro Centro Quer ganhar os prêmios E deseja feliz dia Das crianças Só que pelo WhatsApp Não vale Viu Luciene? E tem mais gente Também acompanhando O programa Deixa eu ver aqui A Rosângela Rodrigues Da Silva Lá da Coab O Edivaldo Aparecido da Silva E a Renata Rodrigues De Souza Lá da Coronel Jorge Teixeira Quanta gente bacana Nos acompanhando Isso é bom demais E você pode participar Também do nosso programa Tá bom? E já é hora de intervalo Diretor? Poxa vida Olha é o seguinte Vamos para o intervalo Comercial No retorno Teremos mais reportagens Para você Teremos reportagem De idoso Que é encontrado morto E outras reportagens Inclusive Eu quero pedir A sua participação Lembrando Que daqui a pouquinho Vamos encerrar As participações Para que possamos Dar início Ao sorteio Dos prêmios Tá certo? Continue conosco É o Balanço Geral E a notícia Estaremos de volta Em instantes É o Balanço Geral Claro Claro especial O dia das crianças A você criança De Nova Brasilândia do Oeste Novo Horizonte Migrantinópolis Castanheiras Você de Santa Luzia Quanta gente bacana Nos acompanhando E eu fico muito feliz Com o carinho De todas as crianças Por estarem todos os dias Acompanhando o Balanço Geral Já vem Presepada Para cima Eu sou uma criança Também Sou feliz Fico muito contente Quando me chamam de criança Olha aqui de novo Olha aqui de novo Como que é aquela música Olha ele aí Outra vez Olha ele aí Outra vez Essa música Deixa para lá Essa música Tá bom Pode abaixar Para ficar do meu nível O que é que eu faço assim Aparece a câmera aqui Quem vai cortar para mim É o diretor Aí Diretor Aí sim Eu só queria Falar Pode falar Como a gente gosta muito de você A gente considera muito A equipe do Balanço Geral aqui Bacana Considera você pra caramba A gente Foi atrás da sua família E Eles conseguiram passar para a gente Uma foto De quando você era criança Para a gente fazer uma homenagem Para você Entendeu Vocês conseguiram uma foto De quando eu era criança De quando eu era pequeno Isso Quando eu era pequeno É Vem a foto aí já ou Uma foto de quando eu era pequeno Não Já vem bucha aí por aí Mais pra frente Ah tá Não Então a gente vai segurar um pouco Para dar um Dá uma levantada no ibope Ah então fechou Sempre malandros Não Sempre inventam algo Para ferrar com o apresentador Não é para ferrar Tipo a gente A gente pensou em alguma coisa Para homenagear você Homenagear eu Isso A gente foi atrás da sua família E conseguiu uma foto De quando você era pequeno Tá beleza Então vamos aguardar Porque se tivesse como eu Evitar Aguarde no caso Que a gente vai mostrar para vocês Em exclusividade Tenho certeza que ninguém Nunca viu Nunca viu essa foto Fazer o que? Eu não posso evitar Porque quem controla lá em cima É o diretor É o técnico Aí trava Aguarde aí gente Fechou? Beleza então Fazer o que? Vou ter que aguardar também Ficar nessa ansiosidade Ficar nessa ansiosidade Daqui Para o final do programa Então vamos ver Esta bendita foto E eu particularmente Também não tenho a mínima Eu só Digo uma coisa Aguarde Que vem presepada por aí É hoje Eu estou vendo que é hoje mesmo Eita que eu vou te contar Mas vamos de reportagem então Infelizmente Um idoso foi encontrado Morto em uma residência Em Cacaulândia Líbia Albuquerque Tem mais detalhes A polícia está investigando A morte de Isaías Vargas Forte De 74 anos O corpo dele foi encontrado Em uma casa No município de Cacaulândia Na noite da última segunda-feira De acordo com as primeiras informações Coletadas pela polícia No local Funcionava um ponto de venda De drogas Vizinhos chegaram A ouvir gritos E até ver uma mulher Que é conhecida na cidade Por fazer uso de drogas Deixando o local No corpo do idoso Foi encontrada apenas Uma marca no rosto Mas a verdadeira causa da morte Só será conhecida Após a necrópsia Segundo informações Dos policiais militares Presentes no local Existiu uma mulher E que ela mexeu no corpo Entendeu? Uma dependente química Quando a partir do momento Que você altera A cena do crime Fica mais complexo Você definir A dinâmica Do local Isaías morava em Cujubim E tinha ido visitar Familiares em Cacaulândia A polícia ainda não encontrou A mulher vista na casa Em que o corpo foi encontrado Ela também é suspeita De ter furtado o dinheiro E o celular do idoso É infelizmente É a violência Uma pessoa idosa Agora cabe A polícia Investigar O que de fato Motivou este crime Cabe Somente A polícia E prosseguindo Com o balanço geral Tem muita gente Participando Querendo ganhar Os prêmios Olha aí Que são muitos prêmios Realmente Temos um lindo carro Que é um prêmio aí De casa Boa esperança Do bairro Cidade Alta Temos um lindo ônibus Este ônibus De Luminorte Uma linda boneca Também Temos Uma bela cesta E um jogo Para a criançada Se divertir lá De Casa das novidades E daqui a pouco Vamos fazer O primeiro sorteio Pra você Que está nos acompanhando Tem muita gente Ligadinha No balanço geral E vamos daqui a pouquinho Sortear o primeiro prêmio Pra você Que está ligado Deixa-me ver aqui A Ana Lise A Ana Lise do Industrial Quer ganhar o prêmio Deixa-me ver também Quem quer ganhar mais o prêmio aqui A Kézia Andrade Também do Industrial O Clésio Roberto Tem muita gente acompanhando o nosso programa Mas vamos fazer o seguinte Eu vou convidar mais uma pessoa Pra trazer um recado aqui Eu vou convidar agora O Marcelino Ele vai trazer o recado E o programa Ou para o seu muro Com até 70% de desconto É isso mesmo Rolô Materiais Enlouqueceu Está dando Descontaço Nesse material elétrico Então vem para o Rolô Materiais E garanta já o seu Economize de verdade É até 70% de desconto Painéis de LED De R$ 82,50 Por apenas R$ 25 É isso mesmo Apenas R$ 25 Painéis de LED E não para por aí Lustre Cristal MP3 Com entrada para pendrive Ou cartão de memória De R$ 1.383 Por apenas R$ 699 Apenas R$ 699 Este descontaço Você só encontra No Rolô Materiais E não para por aí Corre para o Rolô Materiais E garanta já Venha ver O nosso amplo estoque Tanto em porcelanatos Revestimentos Tudo que você precisar Para o acabamento Da sua casa Da sua construção Você encontra Então corre para o Rolô Materiais Que são apenas Algumas das ofertas Aqui você encontra Tudo produto com qualidade 15 de iluminação Não é ponta de estoque Não é material danificado Nem com avaria É produto com garantia Com qualidade Tanto de indústria Como Rolô Materiais Então venha para o Rolô Materiais Que você vai economizar de verdade Rolô Materiais Está localizado no centro De Rolô de Moura O telefone é 3442-2009 Rolô Materiais As melhores marcas Nas melhores obras Isso aí Obrigado pelo recado Marcelino E o Balanço Geral Agradecendo a sua participação Por meio do 98452-3915 Gente é o seguinte Vamos dar início Ao sorteio dos prêmios São muitos prêmios E é hora de iniciarmos o sorteio Já que as participações estão encerradas Só lembrando a você Só lembrando a você que Parou o sorteio Nome Endereço E por mais que você tenha participado Por várias vezes Muitas mensagens Você só vai ter direito A um prêmio Inclusive Está aqui uma linda boneca De Casa Boa Esperança Do bairro Cidade Alta Uma linda cesta De doces e embalagens Do japonês Onde você encontra Uma infinidade de produtos Com ótimos preços E este aqui É um jogo Com 34 peças De Casa Das Novidades É um jogo Para que você Criança Possa fazer a montagem De carrinhos E placas De sinalização É muito importante Vale a pena Você ganhar um prêmio Como este Qualquer um deles São excelentes Temos também Carro Aqui ó Um belíssimo carro De Casa Boa Esperança E um lindo ônibus Que é De Luminorte Vamos então Para o primeiro sorteio Olha vamos iniciar O sorteio O primeiro a ser sorteado Vai ser este jogo aqui Inclusive Este jogo aqui Que é para as crianças Se divertirem É um jogo De montagem De carrinhos E placas De sinalização Este prêmio O primeiro a ser sorteado É de Casa Das Novidades No centro De Rolim de Moura Com uma infinidade De produtos Muitos brinquedos Área De material De pesca Tá certo Inclusive Eu vou levar O prêmio O prêmio O meu não Pode ser o seu Eu vou levar O prêmio Aqui para a minha mesa E já vou dar início Vamos ver aqui Olha gente Eu quero deixar Bem claro Para você Que o sorteio Aqui É feito De forma Aleatória Sorteador Sorteador online E vamos então Para o primeiro sorteio Deixa eu copiar aqui Muitas participações Deixa eu ver aqui Quantas participações É rapidinho aqui Vamos lá Sorteador online Cadê? Olha Tivemos 2.576 participações Vou sortear o número Destas 2.576 Número 650 Deixa eu ver quem ganhou 650 Almir Quero participar do sorteio E ganhar um jogo E ganhar um prêmio Deixa eu ver aqui Olha A pessoa sorteada De número 650 Acaba de ganhar Este jogo De carrinhos E placas De sinalização De casa Das novidades A ganhadora O telefone É 98474 Final 23 É do bairro Industrial É a Kézia Andrade Kézia Andrade Acaba de ganhar Este jogo De carrinhos E placas De sinalização De casa Das novidades E o balanço Geral Continua Participações Encerradas Daqui a pouco Vamos fazer o sorteio De mais um prêmio Para você Beleza? E temos aqui Um comunicado A Secretaria Municipal De Saúde Juntamente com o Centro De Zoonoses Comunica A toda a população Da zona rural Que a campanha De vacinação Antirrábica Ou seja A vacinação Contra a raiva Retoma Suas atividades Inclusive Para a zona rural Terá início Segunda-feira Segunda-feira Dia 17 Começa Na linha 156 Lá do Sul E linha 160 Lá do Sul Na linha 164 Sul E 164 Norte No dia 18 168 E vai até O dia 11 De novembro Beleza? Isso aí então As demais linhas Tem todo o calendário Você pode estar procurando Secretaria Municipal De Saúde Ou Centro De Zoonoses Diretor Vamos de mais informações Ou já é hora de intervalo? Mais informações Pode ser? Olha, é o seguinte Vamos então Para a previsão do tempo Daqui a pouco Mais informações Para você Previsão do tempo Para Rolim de Moura E Alto Alegre Dos Parecis Para o restante Da quarta-feira E manhã de quinta-feira Para o restante Desta quarta-feira Em Rolim de Moura A previsão É de sol Com variação De nuvens Temperatura máxima De 30 graus Para quinta-feira A previsão É de sol Ao longo do dia A mínima De 22 graus E a máxima 31 graus Vamos para Alto Alegre Dos Parecis A tarde desta quarta-feira Será de sol Com variação De nuvens A máxima 30 graus Para quinta-feira A previsão É de sol Ao longo do dia A mínima 23 graus E a máxima 31 graus E você pode Continuar Participando Do nosso programa O meu abraço Para você De Nova Brasilândia Do Oeste Que nos assiste Pelo canal 11 Muito bom Muito bom Vamos De mais Abraços Olá Almir Bom dia Parabéns Pelo programa Idinaldo Um abraço Para você E para toda Sua família Deixa-me ver Quem mais Está participando Do programa Almir Quero ganhar Um prêmio A Camila Silva Do Boa Esperança Valeu Camila Você está Então participando Do programa Daqui a pouco Mais sorteio Para você Bom dia Feliz dia Das crianças Quero participar Do sorteio Vitor Ariande Souza Do Centenário Eita Maravilha Amigo Telespectador Continue conosco Vamos para mais Um intervalo Daqui a pouco Mais sorteio Para você É jogo rápido Já estaremos de volta É tão bom Ser criança Para brincar Para poder sonhar Se divertir Personagens Os bichinhos Meus amigos Poder cantar E ser feliz Com certeza É bom demais Ser criança Não é? Meu pai Sempre diz o seguinte Ser criança Desde que está Com saúde De bem Com toda a família Barriguinha cheia Maravilha total Não sabe nem o que é problema É verdade Quando a gente é criança Não temos preocupações Não é? Agora a idade vai chegando Os compromissos A responsabilidade A preocupação Com o trabalho Com as dívidas É como o diretor Está falando Aí a pessoa Chega uma determinada Idade Casa Aí tem que trabalhar Cuidar da mulher E aí vai É diretor Não é fácil não É diretor Você Diretor Diretor Você está achando o que? Você está achando Que aquela boemia Aquela regalia toda De quando estava solteiro Iria permanecer? Agora você tem que ralar Meu jovem É bem por este motivo Que hoje feriadão Quanta gente bacana Em casa nos acompanhando E você aqui Ralando É meu filho Está achando que Fuça de porco É tomada? Não é bem por aí não Meu jovem Verdade Já que você Meu técnico de áudio Está rodando esta música Tão bonita De modo particular Para todas as crianças Que acompanham o Balanço Geral Vamos falarmos um pouco Então sobre esta data Que é comemorada Em 12 de outubro Vamos lá então A data Esta Dia das crianças Que é celebrada Com os direitos Das crianças E adolescentes Ajudando a conscientizar As pessoas Os pais em especial Sobre os cuidados Necessários Durante esta fase Da vida dos seres humanos A criança Tradicionalmente O dia das crianças É Com os adultos Costumam Como os adultos Costumam oferecer Presentes Ou proporcionar Atividades especiais E de entretenimento Para os jovens A origem do dia das crianças A proposta Para a criação Desta data É de autoria Do deputado federal Galdino do Vale Filho Após a sua aprovação Surgiu o decreto De lei Número 4867 De 5 de novembro De 1924 Que oficializou O dia 12 de outubro Como o dia Das crianças Parabéns A todas as crianças Olha que legal Que foto maravilhosa Inclusive vendo esta foto Eu me lembrei De um sobrinho Eu cheguei na casa De um sobrinho meu Há poucos dias E o garotinho dele Estava brincando Com a irmãzinha E a irmãzinha foi lá Pegou Aqueles toros De maquiagem Da mãe Meu amigo Pense numa Presepar Muito legal E prosseguindo Com o balanço geral Vamos de mais notícia PEC 241 Está dando o que falar Esta PEC Proposta de lei O senador Valdir Raup Garante que não Vai votar a favor Da PEC Se porventura Forem retirados Os recursos Da saúde E da educação Vamos então Aos detalhes Avaliado como Uma vitória maiúscula O resultado Que aprovou Em primeiro turno Texto base Da proposta De emenda A constituição Que limita O aumento Das despesas públicas O senador Valdir Raup Disse hoje Em Brasília Que é a favor Da PEC Desde que ela Não retire recursos Da educação E da saúde E se propôs A colocar mais emendas Para essas áreas Na próxima segunda-feira Uma grande mobilização Está marcada Em Brasília Onde estudantes Professores E donos De instituições De ensino superior Vão pressionar Os deputados E senadores Para aprovação Do projeto Do projeto de lei Que já está Em pauta E que prevê Recurso adicional De 702 milhões De reais Ao programa Do Ministério Da Educação Que financia Cursos superiores E outros 400 milhões De reais Para garantir A realização Do Enem Jamais vamos Admitir Que faltem recursos Para saúde E educação Nós sempre defendemos Muito fortemente Os recursos Para a educação Saúde De segurança pública E outras áreas Essenciais Do estado De Rondônia Portanto Eu vou aprofundar Discussões E se preciso for Colocarei emendas No sentido De melhorar ainda mais A educação Tanto do ensino fundamental Do ensino médio Do ensino tecnológico E também Do ensino superior Olha Quanto a esta situação Esta PEC Ela traz um ajuste Nas despesas públicas Mas quanto a esta situação Se já temos Uma educação E uma saúde De má qualidade Fica mais difícil ainda Reduzir No caso Os investimentos Não podemos nem dizer Gastos Mas agora Dizer que a máquina pública Precisa ter Precisa dar uma enxugada Sim Porque há quantas E quantas despesas Que as vezes São elevadíssimas E não trazem O resultado preciso Tá certo? É o Balanço Geral E a notícia E vamos ver Que tem mais gente aqui Participando do nosso programa Tem muita gente Querendo ganhar Aqui os prêmios Deixa-me ver aqui Almir Elson O Edivaldo Quero ganhar os prêmios Aí O Américo de Souza Neto Do Boa Esperança Também Quer ganhar os prêmios Vamos parar mais um sorteio Então Vamos agora Deixa-me ver aqui Sortear o que? Vamos sortear o carrinho Vamos sortear o carro De Casa Boa Esperança Olha São muitas participações Aqui Deixa eu colocar no sorteador É No sorteador aqui Online São 2.576 participações Beleza Sorteio de número 183 Concorrendo a este carro De Casa Boa Esperança Almir Quero participar do sorteio Eu sou o Marcos Martins Lopes Da Travessa Relíquia Bairro Olímpico Ô Marcos Marcos Martins Lopes Da Travessa Relíquia Bairro Olímpico Você acaba de ganhar este carro Que você conferiu Este aí Você acaba de ganhar este carro O número Deixa-me ver aqui Aqui está Bairro Olímpico 98444 Final do telefone 32 É Então estar aí Acaba de ganhar O carro Em nome de Casa Boa Esperança Olha aí É o seguinte Eu conto com a sua participação E você pode estar Conferindo aí As nossas notícias Pelo nosso Facebook Facebook este Que está no rodapé Da sua TV SIC TV Rolim de Moura Você vai estar conferindo Aí as notícias As informações Fazendo seus comentários Tá certo? Facebook.com Rolim de Moura SIC TV Rolim de Moura Tá certo? Participe Faça seus comentários Curta bastante As nossas postagens Beleza? E deixa-me ver aqui Tem mais gente participando Lembrando Que daqui a pouco Vamos fazer o sorteio De mais prêmios Tá bom? Tem o ônibus Tem a cesta Tem a boneca Tem muita coisa bacana Para você ainda Lembrando que Um ônibus de Luminorte Uma linda cesta De doces e embalagens Do japonês Olha aí Tem gente ligando No número aqui Para o sorteio Não ligue Eu não vou atender Não vou atender Pode ligar a cobra Agora se você quiser ligar a cobra Pode ligar a cobra Que vai se tornar do mesmo tamanho Também não vou atender É verdade Vamos de recado Ô Luciana Chega pra cá Vamos trazer o recado De loja Umu Arama Boa tarde Almir Eu sou a Luciana Estou aqui na loja Estou aqui na loja Do Moarama Para falar Das nossas promoções Agora esse mês A gente está Numa promoção De à vista Você compra na vista 10% de desconto Ou se preferir No cartão Em três vezes Com 10% de desconto Chegou novidades Juvenil E também chegou Camisetas Da Paco Masculina São lindas As coleções Que chegou Você que não é cliente Da loja Do Moarama Venha Conferir as novidades E abrir um crediário Com a gente E Venha conferir as novidades Venha Corra pra loja Do Moarama Estamos aqui Para atender Bem os nossos clientes Loja Do Moarama Fica aqui Na avenida Norte e Sul 49 40 Se preferir Pode ligar pra gente Que a gente está Mandando o condicional Pra vocês É 3442 41 54 Valeu Luciana Obrigado Pelo recado Vamos deixar O nosso telespectador Bem informado Ô produção Já podemos falar Sobre A questão De um assalto Que aconteceu No Mato Grosso E a polícia Militar e civil Acabou matando Seis suspeitos De estarem Envolvidos Em um roubo A uma agência bancária E o sétimo Está internado Em estado grave Que coisa é Esta hein Temos as fotos aí Tá ok produção Podemos falar Beleza Olha é o seguinte Enquanto isto A nossa produção Está verificando Para que a gente possa Mostrar umas fotos Para você É o seguinte Participe 984523915 Para que eu mande Um abraço Para você Neste dia tão especial De dia das crianças Enquanto isto Eu vou deixando Você bem informado Olha Seis pessoas morreram E um sétimo Ficou gravemente ferido E está internado Em estado grave A operativa de crédito Se crede Lá na cidade De Rondonópolis De acordo Informações da polícia Civil O confronto Aconteceu por volta Das três horas Da tarde Sendo que o assalto Aconteceu pela manhã Ao chegar na residência Onde estavam os suspeitos Os policiais Teriam sido recebidos A tiros Seis morreram Durante o confronto Um dos supostos Assaltantes Foi socorrido Está internado Em estado grave E De acordo Com informações Da polícia Nenhum policial Ficou ferido Mas a polícia Informou Que teriam sido Recebidos a tiros E Quando chegaram Na residência Os assaltantes Diziam o seguinte Pode atirar Atiram E a polícia Nada mais Nada menos Do que agiu De forma correta Porque já que foi Recebida a tiro E eles gritavam De dentro da casa Atiram Vem pra cima E aí tomaram Corre A polícia Foi mesmo Só matou Seis E o sétimo Está gravemente Ferido Está aí O trabalho Da polícia E a polícia Apreendeu Armas Inclusive A de um vigia Que foi Amarrado É agora Diante de uma situação Desta Já que fizeram Tantas vítimas Reféns Roubaram Dinheiro Armas dos vigias Causaram Aquele alvoroço Todo E a polícia Agiu Com precisão Resta agora O bendito Dos direitos Humanos Agir contra Os policiais Só falta isso Agora É Com certeza Amigo Telespectador Continue conosco É jogo rápido Vamos para um rápido Intervalo Daqui a pouco Mais notícias Para você E sorteio De mais prêmios É o balanço Geral A notícia E a informação Que não para Sabe por quê? Você está conosco E ficamos muito felizes Com a sua sintonia Sucesso total Já estamos de volta com o balanço geral e eu agradeço a sua participação Por meio do 984523915 E vamos de reportagem Médico é atingido por janela que caiu do oitavo andar do prédio do governador Ou seja, do governo melhor Então, você vê agora nesta reportagem como é que aconteceu isto Infelizmente, o médico acabou sendo atingido por uma janela que caiu do oitavo andar do prédio do governo do estado Roda aí pra nós Continua internado o médico Georgia Milton Siqueira Alves Que foi atingido por um vidro de uma das janelas do oitavo andar do edifício Rio Pacás Novos No Palácio Rio Madeira em Porto Velho De acordo com informações, o vidro se desprendeu e atingiu o médico que passava pela calçada do edifício Ele foi socorrido por paramédicos do Palácio do Governo ainda no local Por enquanto, não se sabe ao certo as causas do acidente Muitos funcionários que não quiseram gravar entrevista Disseram que esta não é a primeira vez que vidros se desprendem das janelas do prédio Georgia Milton teve afundamento do crânio e passou por uma cirurgia por mais de duas horas O estado de saúde do médico é considerado estável Ele ainda está sedado e ficará internado na UTI do Hospital João Paulo II Que coisa esta, hein? É muito azar No exato momento que vai passando, acaba sendo atingido por uma janela É verdade que se não for uma massa muito bem reforçada, às vezes bem compactada ali Com o tempo vai se desprendendo a temperatura, aquela coisa toda, não é? Mas vamos prosseguindo com o balanço geral, já é hora de mais um sorteio Olha, é o seguinte, vamos para mais um sorteio agora, fazer o sorteio da boneca, é isto? Vou fazer o sorteio da boneca, para você que está nos acompanhando E logo em seguida, vamos estar sorteando mais um prêmio para você, tá certo? Deixa-me ver aqui, a boneca Está aqui a boneca de Casa Boa Esperança Quem será o ganhador ou a ganhadora que vai estar faturando esta boneca Que é um prêmio de Casa Boa Esperança no bairro Cidade Alta Estou fazendo o sorteio aqui no nosso sorteador online São muitas participações, 2.576 Quero participar do sorteio e ganhar um prêmio É a Ana Lise Andrade Macebo do bairro Industrial O telefone dela, 98459, final 27 Acaba de ganhar esta boneca, que é um prêmio de Casa Boa Esperança É, está aí então, a ganhadora desta boneca Daqui a pouco vamos fazer o sorteio de mais um prêmio Para você que está ligadinho no balanço geral O programa está bem corrido, são muitos prêmios E tem o que acelerar, mas vamos Deixa-me ver aqui, tem mais recado para você Vamos trazer um vídeo de Romeira Para que você fique a par da situação como o Romeira está show de bola Vamos dar uma verificadinha neste vídeo de Romeira Um recado bem legal para você Parabéns para a Romeira nessa data querida Você aproveita um montão e fica feliz da vida Começou o aniversário Romeira Um mês inteiro de ofertas para você aproveitar Confira! Refrigerador Consul, duas portas 1.199 Smart TV Filco, 32 polegadas 1.199 Lavadora de roupas, automática, 11,5 kg 1.199 Smartphone Samsung, J5, 16 GB 999 Vem 10x sem juros Vem para a festa! Vem para o aniversário Romeira! Então vai para a festa, vai para a Romeira! E continuando com o balanço geral Muita gente bacana acompanhando, querendo ganhar os prêmios Daqui a pouco vamos fazer mais um sorteio para você, tá certo? E eu agora vou bater um papo bem legal com a Edna e a Sandra Do Mercado Fortaleza no bairro Jardim Tropical E claro, olha, Prestes, grande reinauguração de Mercado Fortaleza Edna e a Sandra, sejam todas bem-vindas ao Balanço Geral Mercado Fortaleza já há muitos anos em Rolim de Moura E Prestes, uma grande reinauguração O que vocês trazem para a gente, para os nossos telespectadores de Mercado Fortaleza? O Mercado Fortaleza está com uma promoção, uma promoção imperdível Na reinauguração do Mercado, que fica localizado no bairro Jardim Tropical Na rua Rondônia com a Porto Velho E a gente espera o comparecimento de todos os meus clientes, meus amigos E vai ser uma reinauguração, a gente vai ver o dia certinho que vai ser A gente volta aqui na TV para a gente anunciar o dia certo Mercado Fortaleza, uma nova estrutura, um espaço amplo E uma equipe de pessoas que está sempre pronta para atender todo o público Nem só de Rolim de Moura, como também das cidades vizinhas Isso mesmo, a gente está lá pronto para receber todos os nossos amigos e clientes Pessoas que ainda não conhecem o mercado serão bem-vindos A gente vai estar lá pronto para receber A gente tem uma feirinha, tem o açougue Está bem estruturada, tem bastante novidade na sessão de louças e alumínios também Vai ter uma promoção imperdível lá Eu espero que as pessoas que ainda não conhecem visitem o mercado A gente não tem a data certa ainda Mas provavelmente até o final de semana a gente vai estar no prédio novo já Uma nova estrutura, muito legal mesmo E está bonito, hein? Olha só a fachada aí, conforme você está conferindo Mercado Fortaleza E fica exatamente ao lado do antigo ali Ao lado do antigo Fortaleza É... bem em frente na Rondônia com a Porto Velho É só do lado de cá, né? A gente... Pertinho, pertinho ali Pertinho do mercado Fica na esquina da Rondônia com a Fortaleza Na esquina da Rondônia com a Fortaleza Não é? Então... Com a Porto Velho Aliás, Fortaleza não Porto Velho, onde está a minha cabeça? Porto Velho Na Porto Velho com a Rondônia Inclusive uma infinidade de produtos É como a Sandra falou No caso de utensílios de cozinha Terá açougue Muitos produtos E um detalhe também Tem a sessão Caso a pessoa precisa de uma sessão aí De um material para construção Precisa de um cano, alguma coisa Vai ter também esse material? Sim, vai ter sim Esse pequeno é... Peças para material de construção A gente vai continuar com isso aí também E... Seria mais arejado Bem ampliado O mercado Fortaleza E a gente espera Com uma grande promoção, né? De vários itens na promoção E para fazer o melhor Para nossos clientes Nossos amigos, né? Aqui de Rolim de Moura Do nosso bairro Espera que todo mundo compareça lá Fazendo uma visita Participar das nossas promoções Também terá algum sorteio Também vai ter E a gente espera vocês lá Tá certo então Mercado Fortaleza Prestes grande reinauguração A data ainda não está definida Mas assim que a data for definida Vamos falar para você Aqui no Balanço Geral Para que você possa estar comprando E festejando junto com toda a família Esta grande reinauguração de Mercado Fortaleza Isso mesmo, Almir Eu só quero dizer também Que a gente está atendendo Normal Hoje não porque é feriado Mas amanhã a gente está no prédio antigo Os clientes podem ir lá Sossegadinho Que a gente vai estar lá atendendo A gente tem mercadoria Está nos dois prédios, né? A gente está atendendo no antigo E tem uma coisa que já está no prédio novo A gente busca Para o cliente atender normal Tá certo então Agradeço muito a vinda de vocês Ao Balanço Geral E tenha uma excelente tarde Obrigada Obrigada, igualmente E vamos prosseguindo com o Balanço Geral Você sabe muito bem que são muitos prêmios Já acabamos de fazer o sorteio desta boneca Daqui a pouco vamos para mais sorteio para você E é claro que tem muita gente participando Querendo ganhar os prêmios E eu vou inclusive dar uma verificada aqui Quem mais está participando Tem muita gente Almir gostaria de participar da promoção Em especial para o meu filho Matheus De 10 meses Eita maravilha, hein? Isso aí Obrigado a todas as crianças nos acompanhando Ô, diretor, não tem mais intervalo não, diretor? Ou temos mais um intervalo ainda, diretor? É, ah, rapaz Nós temos um quadro bem legal para você Eu já estava até esquecendo Uma correria danada Muitos prêmios Mas nós temos um quadro Que é o quadro Tocaducando já Não, tô caducando não, diretor Aí você pega pesado Aí é sacanagem Diretor, toma jeito, diretor Você fala isso comigo Falar que eu tô caducando Um dia tão especial igual hoje Dia das crianças Olha o meu tamanho Ai, eu vou chorar Tá bom, diretor Diretor, você é grande Mas não é dois não E a sua batata tá assando Viu, bichão? Me aguarde Vamos então para o nosso quadro Tô curioso Afinal de contas Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha? Ai Roda aí então, diretor Você sabe quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? No Tô curioso de hoje Você vai conferir, enfim A resposta de uma das perguntas Mais intrigantes da humanidade Pois é Junto com o De onde viemos? E para onde vamos? A pergunta Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É um dos grandes mistérios da humanidade Apesar de o senso comum dizer Que o ovo veio primeiro Há cientistas que afirmam Que foi a galinha que surgiu Antes de botar o ovo O ovo ou a galinha É uma referência a um dilema Da causalidade Que surge da expressão O que veio antes? O ovo ou a galinha? Considerando que a galinha nasceu do ovo E o ovo foi colocado pela galinha Seria difícil determinar o responsável Pela criação original Para antigos filósofos Provocou um debate sobre como começou a vida E o universo Segundo a crença criacionista Existia um único casal de macho e fêmea Criada por Deus no início dos tempos Que se copularam para formar dois ou mais ovos Dos quais nasceram outros casais De macho e fêmea E assim sucessivamente De acordo com a teoria da evolução A resposta do paradoxo É que o ovo veio primeiro Embora fosse necessário Que ele fosse fecundado pelo macho Deve-se considerar que o ancestral da galinha Que ainda não é uma galinha Propriamente dita Mas descendentes do dinossauro Foi modificando através de sucessivas mutações E reproduções Até resultar na moderna galinha Se fizer a mesma pergunta a esse ancestral Chegaremos ao ser mais primitivo Que deu origem a toda a vida Um professor de biologia evolutiva Na Universidade de Manchester Em Inglaterra Fez sucesso nas redes sociais Ao mostrar de forma muito simples A resolução do eterno dilema De quem nasceu primeiro Um gráfico com algumas linhas E a questão ficou resolvida Agora podemos voltar às nossas vidas Escreveu O poste foi partilhado Mais de 19 mil vezes E recebeu mais de 7 mil curtidas Em meia dúzia de linhas O professor explica Que tartarugas, lagartos, cobras e crocodilos Existiam antes dos pássaros Como se reproduzem em ovos Está o mistério resolvido A conclusão desse professor É de que as galinhas Tenham surgido por meio de mutações Uma espécie acaba gerando filhos De outra espécie Ao longo dos anos Assim, os pais da galinha Animal doméstico Que tem o nome científico De galos, galos domésticos Colocaram um ovo Que já tinha um pintinho Com o DNA da galinha dentro Por isso, o ovo teria vindo primeiro Por outra linha de raciocínio Uma pesquisa de algumas universidades inglesas De 2010 Afirma que a formação da casca do ovo da galinha Depende de uma proteína Que só é encontrada nos ovários Deste tipo de ave Desse jeito, o ovo só poderia ter vindo Depois da galinha E aí, ainda tem dúvidas de quem veio primeiro? E pra você Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Este foi o nosso quadro Tô curioso Na semana que vem Temos mais pra você E eu só sei dizer uma coisa Quem nasceu primeiro? O Almir? Ou o diretor? Claro que foi ele Quando eu cheguei em Rolim de Moura Ele já estava aqui há muito tempo Não é à toa que está ficando Com o cabelo branco já Verdade Prosseguindo com o balanço geral Vamos com mais sorteio pra você Agora é o sorteio Da tão esperada cesta Eita maravilha Ó Cesta de doces e embalagens do japonês Que bela cesta é esta, hein? Quem for o privilegiado Vai tomar porre Vamos então para o sorteio Chega pra cá Chega pra cá Vamos fazer o sorteio agora Desta bela cesta De doces e embalagens do japonês Vamos ver aqui 2.576 participações Deixa-me ver aqui Jogando no sorteador online Rapaz, demora um pouquinho Porque o negócio aqui é ao vivo Dá um tempo aí Aguenta as pontas aí Porque Vamos lá Copiando, colando Sorteador Almir, quero presentear minha filha No dia das crianças Eu sou a Luzinete A Vilque do Olímpico Telefone 984444 Final 32 Acaba de ganhar a cesta De doces e embalagens do japonês Já sorteamos 4 prêmios Sorteamos o carrinho Sorteamos Deixa-me ver aqui O jogo O que você está fazendo aqui, abelhudo? Não, é que o pessoal de casa Estava me cobrando aí Pera aí O pessoal de casa Estava achando que eu estou com malandagem Estava me cobrando Olha lá Olha lá A TV lá Olha Ah não Que sacanagem Gente Não, brincadeira O pessoal de casa Estava me cobrando Passa pra cá Passa pra cá Aê O pessoal de casa Estava me cobrando A foto Esse povo não presta A foto Que no começo do programa Você que não estava assistindo Eu vou relembrar No começo do programa Eu falei Verdade Que a gente ia mostrar Uma foto do Olmir Quando era pequeno A gente conseguiu Uma foto com a família dele Eu tinha me esquecido A gente foi atrás Quando a gente gosta muito dele A gente queria fazer uma homenagem No dia das crianças Um nome lindo Verdade É Olmir Sato Busquemos uma foto Uma foto dele Quando era pequeno Pra gente mostrar Fechou? Então eu quero que Eu vou voltar pra câmera Que eu ia ter sozinho Na câmera Aí você vai pra TV Pra mostrar a foto Aí eu vou ter que ir pra TV Não vou chamar nem o pastor Agora não Não, depois você chama o pastor Mostra a sua foto Quando você era pequeno Então tá beleza Tá jóia então Deixa ele chegar lá na câmera Para que a gente possa Fazer um giro aqui E aí Fazer o que? Eu vou ter que mostrar Essa bendita dessa foto Então né Vamos lá então Mostrar a foto mesmo Não vai dar tempo Nem fazer outro sorteio Nem chamar o pastor É hora de chamar o pastor hein Então tá Qual é a foto que você tem aqui A cambada Mostra aí qual é a foto Que vocês tem aí de mim Que nem eu sei Quando eu era criança Vem bomba por aí Quando eu era pequeno Vem bomba por aí Então mostra aí Deixa de enrolação Ah tá Beleza Bacana essa foto Muito legal Essa é a foto Quando eu era pequeno Vai procurar o caminhão Que você caiu dele Sujeito Vai caçar O que fazer Vou te contar Olha só O que quer dizer Quando eu era pequeno Tirei essa foto Essa foto foi o que tirada Segunda-feira Não Sexta-feira Tá bom É quando eu tinha 1,20m Diretor Agora eu tenho 1,22m Ô diretor Coloca o pastor Claudemir Reis Aí para com a prece milagrosa Daqui a pouco Vamos voltar para o último sorteio O sorteio do ônibus Roda aí pra nós Seu nome Natália Natália Como é que você chegou aqui Eu tive suspeita de câncer Os médicos achavam Que eu tinha câncer Mas por quê? Porque começou a sair Uma alergia no meu corpo Que coçava muito No corpo inteiro E meu cabelo também Começou a cair Sabe Eu fiquei muito mal E aí eu fui na médica Aí elas pediram Exame de biópsia Você ficou quanto tempo Com essa alergia? Ah eu acho que um ano Um ano Um ano? Do pé à cabeça Começou a coçar no pé Aí depois foi se alastrando No corpo inteiro Aí foi onde eu procurei a médica Ela passou remédio Passou Mandou manipular remédio Para o bebê Para passar pomada no corpo Mas não melhorava Aí eu fui buscando Falar Meu Deus eu não aceito Quando a médica falou pra mim Que eu ia ter que fazer a biópsia Foi quando nasceu a revolta Dentro de mim Que eu falava Meu Deus eu não aceito O que é uma biópsia? Ela falou que eu teria que tirar Um pedaço da minha pele Foi onde nasceu a revolta Eu não aceitei Foi aí que você se entregou O tratamento? Foi aí que eu usei a fé Comecei a fazer o tratamento E através da fé De Deus me curou Cadê a alergia? Saiu? Para a glória de Deus Eu fui curada Aí ela pediu o exame E não exame não enganou nada Tem solução? Tem É exatamente isso Que o senhor e a senhora Têm que fazer Traga uma garrafa com água Como essa pessoa Trouxe Foi colocado dentro Dessa garrafa com água O elemento consagrado E No momento da reunião Foi realizado o tratamento O milagre aconteceu Na vida dessa pessoa Vai acontecer na sua vida também Agora É momento de oração Vamos realizar a prece milagrosa Em seu favor Senhor Senhor Nosso Deus e nosso Pai Senhor Nós entramos na tua presença agora E unimos a nossa fé Com dezenas Centenas E Talvez com milhares de pessoas Que nos acompanham aqui na cidade De Rolim de Moura E nos ao redor Meu Deus São muitas pessoas sofrendo Quando fechamos os olhos Conseguimos Meu Deus Ouvir Os gritos De dores Nos hospitais Nas prisões Quantas não são as pessoas Gemendo Sendo atormentada Por diversos problemas Então agora Se o senhor Colocou ela Frente a essa programação A esse momento De prece Meu Deus É porque o senhor Quer livrá-la Toca nela Agora Com teu poder Ainda Meu Deus Que ela tão fraca Tão vulnerável Não esteja conseguindo Sequer esboçar a reação Falar contigo Mas só dela estar em frente Meu Deus A essa TV Só dela estar vendo Meu Deus A nossa imagem O som da nossa voz chegar Aonde está chegando Na sala No quarto dela Seja o teu poder chegando Livrando E arrancando Todo o mal e sofrimento Da vida dessa pessoa Pois nós determinamos Isso agora Por meio da fé Em teu nome E desde já Te agradecemos Porque cremos No livramento Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus Amigo, amiga Traga sua garrafinha Com água Vamos estar esperando Todos vocês Vamos ficando por aqui Com a nossa participação Deus abençoe a todos E até a próxima É com você, Almir Valeu Valeu Pastor Claudemir Reis De Luminorte Vamos então Para o sorteio Colocando aqui 2.576 participações Aguenta as pontas aí Diretor Rapidinho aqui Se não Se não O programa está na reta final Vamos lá Sorteio do ônibus Saiu para Número 1.506 Número 1.506 Semira Dutra Quero participar Do sorteio Para presentear O meu neto Eric Wender Duda Está aí Ganhadora No caso É a ganhadora Vai presentear o neto Ganhou o ônibus Amigo telespectador Todos os sorteios Realizados As pessoas Que ganharam Os prêmios Podem passar Aqui ainda hoje Produção Ou só amanhã No horário comercial Só amanhã então Todos os prêmios Ficarão guardados Aqui na emissora E as pessoas Ganhadoras Poderão retirá-los A partir das 8 horas De amanhã Quinta-feira Um abraço a todos Obrigado pelo carinho Da audiência Tenha Uma excelente Quarta-feira Valeu gente Amanhã Encontro marcado Às 11h30 Um abraço a todos E até lá Tchau, tchau Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e vê Que a vida recomeçou Ser criança é bom Ser criança faz bem Seja uma também O sonho não acabou Basta olhar uma e vê Que a vida recomeçou Tchau, tchau Tchau, tchau